O transporte alternativo está sendo fiscalizado pela Polícia Rodoviária Federal. Barreiras foram montadas na entrada e saída de São Luís para vistoriar também este serviço. Flagrantes de irregularidades são comuns neste tipo de transporte. Durante uma blitz, esta van, por exemplo, foi autuada por transportar passageiros sem cinto de segurança. Os usuários explicaram que tiraram o cinto porque pensavam que teriam que descer da van. O cinto estava aqui, eu tirei agora porque eu achei que eu ia assaltar. O senhor estava então de cinto? Estou. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Júlio Henriquez, esclarece o que é verificado quando para uma van como a que foi autuada. Os itens vão do cinto de segurança a um instrumento que registra a velocidade do veículo, o tacógrafo. Toda parada, o motorista verifica se todos estão com o cinto. Se eu for atirar, eu garanto, quando a gente entra, pelo menos 60% com o cinto. E num acidente grave, a gente consegue salvar. Motoristas de vans aprovam a ação da Polícia Rodoviária. No trânsito, eles vivenciam diariamente situações de risco. Os pessoal de carro de passeio, a gente que trabalha diariamente, eles são muito imprudentes, fazem ultrapassagem irregular, todo tipo de coisas que podem causar acidente. Inclusive, está tendo muito acidente na estrada por causa disso. Os condutores dos outros tipos de veículos também vêm sendo parados nas barreiras da PRF. Este motociclista foi autuado por dirigir sem habilitação. Ele possui deficiência e se defende. Assim como ele, muitos se arriscam a conduzir uma moto sem carteira. A lei é vigorosa, né? Muitas vezes a gente peleja para andar certinho, mas não consegue. No caso, eu não tenho condição de habilitar uma moto para mim, um carro, nenhum carro. Então, sempre eu ando assim.